Fala meu príncipe, cara uma ressaca meio louca, ontem a tal Oktoberfest, foi até mais tarde A cerveja estava muito boa, agora 25 reais você dá numa cerveja só Júlio Charcha mesmo 25 reais numa cerveja, dá dois copos uma cerveja, cerveja é boa cara, tinha muita cerveja boa lá Deixa eu te dizer, só passando para dar uma receita para o pessoal que está pedindo receita mais leve Diz que eu só faço feijoada e tal e etc, eu estou com as duas receitas mais leve Aqui a gente tem abacate, abacate, a gente tem também que eu fiz um tacacá, o jambu O jambu normal, o jambu mesmo desse que você pega, faz de tacacá, põe no tucupi, põe no pato e etc E eu fiz o vinagrete, o vinagrete aqui foi do almoço, fez um peixe muito bom Só que dentro do vinagrete, a gente pegou um pouco dos árabes, a gente botou a farinha de kibe É o kibe que você faz, o kibe realmente, é ele mesmo, não tem muita coisa Pega uma porção de farinha de kibe, duas colheres é mais que o suficiente, porque ele tufa Põe de molho numa água gelada, põe de molho, ele vai dar uma tufada O vinagrete pronto, depois do vinagrete tem o vinagrete normal Aí tu põe a farinha de kibe dentro, né? Farinha de kibe Aí o que acontece? Eu reuni essa galera aqui, o abacate Lembrando, né? O abacate, o jambu A farinha de kibe, né? E também o vinagrete, onde a gente colocou a farinha de kibe E deu exatamente isso aqui, né? Jambu, vinagrete com farinha de kibe e o abacate Cara, fica muito bom, olha Muito bom mesmo Faz aí, é simples, barato, saudável Eu posso dizer que é bom, né? Vamos ver, vamos ver se é bom realmente De repente eu tô só falando Hummm Divino Divino, 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 divino É um pouco como se eu tivesse comendo churrasco Só que o jambu Desculpa falar com boca cheia O jambu dá um diferencial Então não esquece Não esquece mais um pouquinho só pra Mostrar isso aí Eu acho que pra muita gente deve ser novidade Olha a farinha de kibe Bem na ponta aí Tá vendo? Farinha de kibe Tá? Olha aí Farinha de kibe Essas bolinhas estão aparecendo Tá? E o jambu Muito bom A gente fica por aqui Da próxima a gente vai passar mais uma receita barata Que vocês vão adorar Barata E saudável Né? Essa aqui O meu jambu Com abacate Vinagrete E farinha de kibe E farinha de kibe E aí